O número assusta. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos os dias, 180 mulheres são vítimas de estupro no Brasil. Muitas dentro da própria casa. Os autores, gente da própria família ou de bem perto. A maior parte das vítimas, crianças e adolescentes de até 13 anos de idade. Meninas que têm suas vidas dilaceradas por criminosos da pior espécie. A pena para o crime de estupro varia de 6 a 10 anos de reclusão. Para tentar identificar com mais facilidade o estuprador, foi sancionada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que cria o Cadastro Nacional específico para a pessoa que cometeu esse tipo de crime. O cadastro deverá conter, obrigatoriamente, informações sobre os condenados como características físicas, impressões digitais, perfil genético, fotos e endereço residencial. Em caso de condenados em liberdade condicional, o cadastro deve ter também os endereços residenciais dos últimos 3 anos e as profissões exercidas nesse período. Para o superintendente adjunto da Polícia Técnico-Científica de Goiás, a nova lei vai reforçar o trabalho que hoje já existe no Estado. Já existe o Banco Nacional de Perfis Genéticos ou o Banco Nacional de DNA, para ficar mais simples. E ele opera na Polícia Científica do Estado de Goiás desde 2015. Mas agora com este cadastro específico para estupro, para crimes sexuais, a gente acredita que haverá um reforço. No mês passado, um estuprador em série foi preso em Senador Canedo, suspeito de roubar e estuprar pelo menos 6 mulheres. Segundo a polícia, os crimes foram cometidos entre os anos de 2016 e 2019. No ano passado, um outro suspeito foi preso acusado de estuprar 30 mulheres em Goiânia e região metropolitana. Nos dois casos, a identificação foi possível graças ao cruzamento de dados, especialmente pelo material genético. Pela lei, no sistema só podem ser incluídos dados de condenados. Para cadastrar o DNA e outras informações de suspeitos, é preciso uma autorização judicial. O banco faz o cruzamento desde os vestígios entre si, que vai mostrar que um mesmo agressor é o responsável pelo estupro de várias vítimas, estupros em série. Bem como se o condenado já tiver o seu perfil cadastrado no banco, nós poderemos dar a autoria desse crime, associando o perfil genético dos vestígios que foram coletados das vítimas com o perfil genético do condenado que está ali cadastrado. O sistema de cada estado precisa se adequar à nova lei. E o maior desafio é ter um trabalho ainda mais integrado entre diversos órgãos. Já estamos trabalhando junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça para afinar e alinhar totalmente esses procedimentos. E acreditamos que com a nova lei isso ainda vai melhorar ainda mais todo esse trabalho, esse diálogo com os demais órgãos. Para quem trabalha atendendo diretamente as vítimas desse tipo de violência, como a delegada responsável pela Delegacia da Mulher, o Banco de Dados vai ajudar nas investigações. É um avanço esse tipo de concentração de informações em um único local, como no banco, bem como a possibilidade da utilização disso nas investigações. Então a gente acredita que isso pode auxiliar e acelerar algumas investigações nossas em cursos a respeito de crimes contra a dignidade sexual.